DJ, então não vi Era um moleque de quebrada Que não tinha quase nada Quase nada, eu tinha um sonho Pra tudo que eu precisava Quantas vezes fui piada Pra essa gente mal amada Mas eu não vivo de mágoas Minha alma tá lavada Hoje esse grave que bate na sua quebrada sou eu E aquele som que não sai mais da sua cabeça sou eu Por essa cê não esperava, mas o pivete venceu Sorriso no rosto é a melhor resposta a quem desmereceu Mas hoje eu tô Mac Mano, eu tô Mac Tá tudo Mac Mas hoje eu tô Mac Mano, eu tô Mac Tá tudo Mac O que era só sonho, hoje é realidade Cantei uma profecia Mano, eu tô bem à vontade Ganha dinheiro, vicia Levando a vida que eu queria Quem me dera virou quem diria Deram Mac na mão do menor Foi só ousadia e alegria Lancei o Easy Boost de novo Só pra pisar e ser invejoso E se perguntarem se eu tô bem Pode falar que eu tô Mac Fiz minha mãe ter orgulho em dizer Meu filho é um canto de trap Hoje esse grave que bate na sua quebrada sou eu E aquele som que não sai mais da sua cabeça sou eu Por essa cena eu esperava, mas o pivete venceu Sorriso no rosto é a melhor resposta a quem desmereceu Mas hoje eu tô Mac Mano eu tô Mac Tá tudo Mac Mas hoje eu tô Mac Mano eu tô Mac Tá tudo Mac Tô de férias em Paris, Cida Tô de meca tipo coisa fina Tô de love com essas mina Juntex me patrocina Só quem viu o lado ruim da vida Sabe o valor que isso tem Mano eu juntei moedinha Agora eu tô juntando as de cem Lancei o Easy Boost novo Só pra avisar que é invejoso E quando eu tiver lá no topo Eles vão dizer que foi sorte Só vem pra avisar a molecada E se quer, se pode Hoje esse grave que bate na sua quebrada sou eu E aquele som que não sai mais da sua cabeça sou eu Por essa cena eu esperava Mas o pivete venceu Sorriso no rosto é a melhor resposta a quem desmereceu Mas hoje eu tô Mac Tô bem Mano eu tô Mac Tô bem É tudo Mac Tô bem Mas hoje eu tô Mac Tô bem Mano eu tô Mac Tô bem Tá tudo Mac Tô bem Tô bem Essa quebrada tá Mac Tô bem Vocês mano até o Mac Tô bem Mas me engano tô Mac Tô bem 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 Tô bem